Vamos lá no chão de aqui, não quero tirar muito atenção a nós mesmos Ei, essas coisas deixaram um marco? Eles te ajudaram bem E eu estou correndo por fumes Não se preocupe, vamos te ajudar mais rápido. Agora vamos lá Ora bem, cá vamos nós, portanto a primeira cena que vou fazer é investigar aqui Está investigado. A segunda cena que vou fazer é acelerar Vamos espera, só temos este Vamos continuar com o acess E depois, espera lá, eu tenho que tirar as chanas à Tifa Bom, então vejo o que é que a Tifa tem Chakra em vez do Cure, dava jeito Vamos meter aqui o Chakra Ficamos assim por agora Como é que estamos de upgrade? E para A área residencial está apenas além desta porta. Precisa fazer os honores? Super Você tem um braço em você Esta é a zona mais pós que fica lá por cima, não é? Aqui nós estamos O distrito de hospitais, onde eles te colocam quando os seus pais trabalham para Shinra Enquanto os seus reactores estavam lentamente matando o planeta Nós estávamos vivendo a boa vida A gente aqui deve estar vivendo três ou quatro vezes o que eu faço No oito são estes mesmos fatos, eu acho que são na maioria dos jogos Eles mantêm tipo as figuras deles Para a garota que só vem de casa uma vez em cada outra lua A mamãe é um tipo de antigo tipo de antigo Você acha que ela vai nos fazer pizza? Ela é especial? Ela é bem a cozinha É rápida para pôr com a comida de dedo Mesmo se despegue no dia de noite E ela pode deixar isso para perguntar por segundo ou terceiro Não há para aqui nada? Na sério, nada para explorar? Ah, desculpa a mãe dela Ok, vamos lá Cloud? Você sabe o que fazer Por que não esperar pelo lado de lá? Ah, ok É uma pena que você não conseguiu tentar o especial do Midgar Você é especial, você realmente gostaria O fascismo E ainda por cima não acabei de dizer que estava com fome Com a sua ajuda, não precisamos de sorte Você vai levar apenas qualquer trabalho, certo? Bem, eu preciso que você roubar a minha casa Você acha que você pode fazer isso para mim? Ui Vamos roubar a casa Bora lá Vá em pela porta de trás quando a costa está clara Um sinal vai ser óbvio Não fazia um barulho Não fazia um barulho Quando as luzes aparecem, é hora de ir Certeza, para a frente gato. Onde é gato? Acho que não é para ir gato, nem aqui para casa. Dentro, você encontrará um quarto com duas portas. Não pegue o quarto em frente de você. Não. Você quer o quarto na direita. É onde você vai encontrar. Desculpe por deslumar assim. Vamos conversar com a mamãe na cozinha, então não se preocupe por estar quieto. Não há jeito que ela te ouvirá. O pai estará lá, mas tudo bem. Não há nada. Preciso pegar o seu ID do Shinra. E sim, sei que eu deveria fazer isso mesmo, mas... Mas, honestamente, não acho que eu não sou. Só faz isso para mim, ok? Sim, como um dog. Por favor, não há nada. O que é isso? O pai estará lá, não há nada. O pai estará lá, não há nada. O pai estará lá. O pai estará lá. Estou trabalhando na Cicleta como actriz. Não foi fácil. E eu tive muita ajuda por pessoas. Mas consegui chegar a um papel de estrangeiro. Estou trabalhando na Cicleta como actriz. E fechou os dois títulos para o meu jogo. Estou ansioso para ver você ambos lá. Jesse Raspberry como... A princesa? Sim, isso vai continuar. O meu pai, ele era um supermercado na Cicleta. O reatório era um trabalho de gestão. Mas ainda não se sentiu. Não, não é. É aqui. Dizem. Não quer falar? Não? Não há altura de ler. Não lê? Ah filha da puta, se eu soubesse o que só podia fazer naquela altura? Nós ainda temos espaço, Wedge? Estou muito feliz! Você está na porta aberta? Não dá para fechar a porta? Não. A missão foi realizada. Quando você vai descer na vida da miúda? Quanto tempo foi, desde que você até morreu? Muitas pessoas realmente se confiam em Jesse. Como uma palestra, certo? Você pode ser uma dessas em qualquer lugar. Então por que não voltar para casa e ter um trabalho no Teatro Sector 8? Uh, eu vou pensar nisso. Você sabe, eu realmente gostaria de ficar no chat, mas temos que ir. Muito bem? Sim, bem, não tínhamos nem planejado de descer. Mas o Wedge quer alguma da sua famosa pizza. Hum. Muito bem. Claro que eu não posso te descer com mais? Talvez apenas um pouco de pedaços, Sra. Wedge! Ei! Eu estou fazendo isso para vocês. Você não quer que eu vá para trabalhar em um barato vazio. Hum, hum, hum. Eu estou planejando de usar um agente mais forte de descer. Desde que eu não consigo me conectar com meu adorador, a nossa única opção é destruir uma fábrica de Shinra. Olá! É isso aí? Está no ar. Agora vem a parte difícil. Eu vou usar isto para me descer para a Anáxia 7-6. Tudo bem. Vamos lá. Desculpa, mas você está fora. Só eu sei o que para comprar de onde. Então, deve ser eu que vá para lá. Então, nós viremos todo este caminho apenas para comer pizza? Você acha que eu te deixaria de tomar isso fácil? Você vai ganhar cada pedaço para ajudar a Cloud. Só faça a coisa para você tirar todos os olhos. Como você fez com meus pais. O que é a palavra de novo? Talvez eu estou mais nervosa do que eu pensava. Diversão. Sim, é isso. Legal, cara. Muito bom, cara. Então, isso significa que nós vamos perguntar algumas pessoas de Shinra para comer? Você sabe bem o que ela significa. Você está dentro. Nós fazemos que os guardos são focados no exterior. Sim? Exatamente. Não. 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 Eu vou estar dentro e fora. Eu enviarei outro flair quando estou terminando. Nós nos reuniramos no escritório em frente. Espere. Como devemos voltar para os escritórios? Espere para o primeiro treino? Não. Eu quero voltar antes disso. Não se preocupe. Eu tenho algo que funcionou. Agora, vamos fazer isso. Agora, vamos. Essa desigualdade não vai criar em si mesmo. O pai do Jesse estava dentro, certo? Sim. Não. Não. Eu quero ouvir. Não. O Jesse sempre queria ser uma actriz. Ela trabalhou com ela por anos. Até que ela conseguiu. Não. Eu quero ouvir. O Jesse sempre queria ser uma actriz. Ela trabalhou com ela por anos. Até que finalmente ela conseguiu uma desigualdade. O escritório de Maco. Lá lá por meio de um dia antes de alguém encontrá-lo. Eu não sei. Não mudou nada. Isso é o que levou-lhe para a planetália. Eu quero ouvir a Avalanche. Quanto longe nós viemos. O Jesse tem uma teoria sobre isso. Ele acha que o espírito do pai dela está ficando agora. Entre o corpo dele e o coração do planeta. Então, se não fechamos os reatórios em breve. Ele vai se encaixar no fluxo e... O que é tão engraçado? É só que eu entendo como você se sente. Como a maioria das vezes. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Ela está fechando. Maco é a essência da vida em si mesmo. A memória e esperança. Não é algo que você põe em um reatório só para guardar as luzes. Não é algo que você põe em um reatório só para guardar as luzes. Não é algo que você põe em um reatório. Tudo bem? Quando ela se engança, ela se engança. Ela se engança. Bem... Sem promissões. Ele é sério, Cloud. Ela vai nos derrubar. Não é meu problema. Ela vai nos derrubar. Não é meu problema. Não é meu problema. Não é meu problema. É o lugar que Jesse estava falando. É. É. Aqui não havia nada. Não é meu problema. Espere. 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 Onde estão os guardados? Espere. 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 Parece que alguém nos derrubou aqui. E eu não acho que foi o Jesse. Isso melhor não chegar nos planos. Não. Sim, mas eu queria ver se dava para entrar. O Jesse deveria estar circulando por trás, certo? Ai ai, eu não tenho dinheiro. Pode ir? Fala. Ok. Já vi. Não quero. Acho que há um centro de treinamento também. Ok, confirmar. Tenho fogo, tenho eletricidade em precipito a safo. Vamos só ver se não há nenhuma específica que seja mais forte. Por exemplo, fogo. Esta é 176, está perfeita. Ah, qual é que era o outro? Lightning, só tenho uma. Mano. Estou muito hungry quando estou nervoso. Quando deixas algo em cima, você precisa de uma comida. Já, mas por que é que vou usar aqui? Não há melhor maneira de lidar com grandes grupos. Seria louco não se equipar. Ok. Ok. Vamos ver o plano de última vez. Você começa as coisas por cortar onde todo mundo pode te ver. E nós? Nós somos o back-up. Primeiro, nos cumprimos bem alto para conseguir um ponto de vantagem. Depois, vamos para a cidade. Eu vou levar a eles. É tão giro. Ele lembrou-se do momento com a miúda. É uma cena muito romântica quando está a dar o plano da missão. Burro! Olhe, os olhos dela aqui ainda são castanhos, não são vermelhos. Eu vou fazer-lhe. Não, não, já são formal, já. Deve ter figured out. Todos os caras deixaram. Mas, mas eu não gosto deles. Eu não vou apenas para procurar trabalho. Eu vou ser um soldado. O melhor dos melhores. Como Sephiroth. O grande guerreiro, não é? Hum... Não é muito difícil se tornar um soldado? Ok. Sim. Então não vou voltar por muito tempo. Acho que não. Você acha que você vai no cartão? Eu vou tentar. Só me promete uma coisa. Quando somos mais velhos, e você é um famoso soldado, se eu nunca me desculpa ou me desculpa, promete, você vai me salvar. Ok. Isso é o que os heróis fazem. Eles salvam pessoas. Por favor? Só uma vez. Vamos lá, promete-me. Ok. Eu prometo. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Vocês têm duas respostas. Eu entendi. Mas não assim Eu apenas Eu me sinto Eu me sinto Ah Vamos partir dentes Esse é o sinal Temos que correr Vamos Certo Sim Eu não vejo nenhum intruders Estou aqui Talvez eles vão para casa Ei Por lá Até tenho luzinha Vamos 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 Vá 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 Não, eu não posso dar isso. Tem um segundo. Tem um? O que é isso? Eu tenho uma ideia de eles! Oh, você tem que me machucar. Dê-me um pouco mais de tempo e eu te pego. Dê-me isso! Eu vou fazer uma liga! Eu vou fazer uma liga! Ele é um bom man Próximo Já deu para ficar Eu tenho seu número Fog, bom E agora você vai Olha nós amateurs, o que você quer? Não se preocupe, eu tenho isso És um anjo, és um anjo, és um anjo És um anjo Ah, ainda falta o 3 3, 4, não Mas vale continuar com o triple slash O que é? Eu não vou dar um O que é? E agora? E agora? Não vai ter um Atenção O que é? Esa é que ação Don't steal me now! Enough! Everything's spinning! Mara! Think I ran up for pizza! Hahaha! Hell of a show man! If only the ladies loved you that much! I'm glad someone's enjoying themselves! Of course they store mechs here! You ready? Hell yeah! More than you know! Look what I found! Let's give these jerks a taste of their own medicine! Mara! Sonnens, yeah! There's still some left, you know? You should make use of them while you can! Brace yourself! Once again! You're still feeling good! It's just a lot ofro five heads! para levá-los para as minas! Atenção! Agora você está indo para ele! Você está indo! Porque esta primeira vez, Fred O que é isso? Você é tão bom como morto. Você não te pega! O que? Isso é um bom! Nossa melhor pez é dirigir eles em direto da minha! Agora isso é como eu chamo de team-work! Estar onde você está! Não é, pão... Alright, assholes! Show me your hands! Nalish! Amatovski trof, hein? Just the two of us You turned the key Nada The engine roars with excitement It hungers to be set free Fall back It's been a long time since I fought a duel out of the saddle But for all the miles on the clock I'm just as fast No escape It's real I'm waiting Calling fire I told you we were going to push it past the red line No, I didn't do it Open up the throttle Gotta be careful Use low Fuck, where's that? And Bring it It's the fate of an eye No Yes So much for you to be a mercenary Fuck I can only give 2x 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 1x 1x 2x 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 3x 2x 1x 3x 3x 1x I told you we were going to push it past the red line Open up the throttle I can't see it, are you in the lock button? No! Open up the throttle No, crap! No, crap! No, crap! No, crap! No, crap! I only have eyes for you! I can't see it! I can't see it! I can't see it! Open up the throttle I can't see it! 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 Open up the throttle I can't see it! I can't see it! Gotta be careful I'm firing gear for you Open up the throttle It's game over, huh? Fuck that! What have you been doing here? What I'm doing here? Burn! No... No, another one Ah, eu também sei fazer. Bora. I told you we were going to push it past the red line. Come on, keep you company. No! What the fuck? Open up the throttle. Come on, keep you company. Call the fire. It's the blink of an eye! No? No, wait, 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 wait. Come on. Enjoying yourself? What wonderful gift you've given to me? No escape. How marvelous! What's for? Now. Now. Great. Expand, foda-se! Toca as garnishes, why? In the blink of an eye! In the blink of an eye! Can I keep you company? Can I keep you company? Not bad! What a wonderful gift you've given to me! Agh! At least... Now. I won't give up. In the blink of an eye! No, I won't give up. I can keep you company! How marvelous! No, it's... Let's finish this. Here we go. You're as good as dead. Ah, it's not. It's over. It's over. It's over. It's over. Satisfied? With such fleeting pleasure? Hardly. There are higher heights, to which you and I can still soar. No, it's over. Okay, boys! Give them everything you've got! I killed the swordsman first! And now? Whoooa ha haaa aa aa aaaaa! Que é como eu tenho que ir outra vez, não é? Tô-te a ver uma de qualquer maneira E a gente encontra-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Certo! Por que não dá a pera? Certo! 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 Oi! O que é isto? O seu time não deveria estar aqui. Estou feliz que o seu é. Vem cá! Ah! O Wedge vai estar bem. Mas você não será se eles começarem a perguntar. O que eles? Os primeiros convidados à festa. Outro avalanche. Nos amigos do antigo guarda. Sempre é o caminho deles. Há lá no caminho. Lá no tempo eles foram uma verdadeira pente. Até agora. Então por que eles estão aqui? Estou aqui. Estou no caminho. Nós já estávamos no truque, desde que a nossa sala foi chamada para extremamente. Mas eles são os que estão a correr com milspec. Onde está? Eles foram fechando um negócio com o Wu-Tai. Eles prometaram tudo o material em Midgar. Aparentemente. Você acha que há alguma verdade para isso? Você me diz. Às vezes... Acho que nós somos os únicos que percebem que a guerra está terminando. Ok. Missão completa. Vamos fazer o caminho para o lote. Certo. A segurança está em força. É apenas o que precisamos. As forças de volta já estão chegando. Já que vamos embora. Deixe-me só esperar aqui sentadinho no banco um bocadinho. Todos os units. Reveja a localização e segure-se. Ninguém viu. Ninguém viu o gajo sentado no banco. Não dá para ir por aqui? Não dá para ir por aqui? Não dá para ir por aqui. Vai ali. É preciso regravar o lote. Então, não vamos esperar por um pedra? Se entramos ao lado ou voltamos, não se tornei. Por que isso? Eu vou te dizer que você está preocupado sobre isso, não é? Não sei. Eu só fiz isso. Você conseguiu! Por aqui! Bora! Eu tenho aí a vossa equipa, o que é que lhes vai acontecer? Você poderia ter sido mais loucura? Quer dizer, isso fez o meu trabalho muito mais fácil, mas... Espera, onde está o Wedge? O Wedge! Isso foi perto! Nós vamos pegar ele! Ei, amigo. Como você está? Está assim um bocadinho partido. Ainda por cima levou-me a deitada no cu. Não é a minha melhor hora! Não foi a deitada do cão? Não foi a deitada do cão? Isso é como uma bruja ou uma fuma de dor mais profissional. É cruel! Agora isso foi um golpe de arma. É isso um sorriso que eu espio? Isso é o maior patas de ferro. Para! Espera, espera, espera. Não, nada aqui. Não, nada aqui. PLEASE REMAIN INDOORS, TO REDUCE THE RISK OF DESTRESS, CHILD WE EXPERIENCE FURTHER MALFUNCTIONS. PLEASE REMAIN INDOORS. PLEASE REMAIN INDOORS. Eu repito, para a sua segurança, vá para casa. Eu ouvi alguém dizer que era um ataque. Ei, era aqueles terroristas, certo? Não havia sido um ataque. Sim, eu tenho certeza de que não chamamos a atenção. Acho que a espada gigante, a miúda de armadura... Este quase parece um deles. Não há ítems, ela tem um, nada. Oi, amor. Nada? Sim, eu também. Ou por causa do teu pai. Ei, o que diabo, cara? Por favor, permaneça em casa. Ah, o Cloud estava apenas dizendo como esperava de voltar e provar o especial do Midgar na próxima vez. Realmente? Super ótimo. O que é que é isso? Revival. Nice. Não, não é para agora. Nada ali? Não, nem acesso. Deve ser em algum lugar aqui. Bingo. Hum? Eu me lembro que o meu pai conseguiu errado, mas não. Eles estão aqui, como ele disse. O que? Parachutes? Hum? O que você quer dizer, me lembro? 50 gigantes, é bem estranho, você me perguntou. Ei, a gana maluca. O pai, um dia, antes de entrar em coma, diz-lhe. Olha, há paraquedas ali escondidos e ela acredita nisto. Olha se ele tivesse me mandado uma piada. Obrigado, pessoal. Eu realmente aprecio-te por vir todo este caminho comigo. E, como eu disse antes, eu estaria grata se tivesse isto entre nós até depois da missão. Eu não quero complicar as coisas. Claro. Ok, quem está pronto? Eu tinha que dizer que tinha as nádegas queimadas. O Cloud, deixamos-lhe desculpas, ok? Agora vão herder ainda mais. Eu estou aí por trás de ti, meu amigo. Espera, quase esqueci. Uma coisa mais. Uou! Stopa! O que você está tentando... O que está a falar? O que você está a falar? Mas vamos merdilhar lá para baixo, qual é o teu pânico? Diz mulher! O que é o meu lugar depois? Para que eu possa pagar-te em full. Éh, lecas! Oh, gordinha! Final safas! Preciso de energia! Não! 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 Espera! Dê-me um minuto! Não! Por que você tem que ser tão difícil, mano? Eu não sou teu amigo. Todo isso e não sei se perceberes que ele vai apinar hoje! Ah, eu queria que eu pudesse ter feito mais Ah, foi bom Conseguimos aquilo que precisávamos, está tudo chato Você trouxe uma para a equipe Estou orgulhoso Sim? Sim Parece que estamos voando alto esses dias E no 8 eles são um inimigo Trabalham para a Shinra Ele é um guarda, tudo bem E temos batalhas recorrentes com eles Aliás, um deles é onde se tira a Siren